Tenho sofrido, pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me revele Quis ter mandado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou teu Eu sou o melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu 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 Olhe pra cruz, foi por ti porque eu Ninguém te ama como 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 eu Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tem sentido Ainda que nunca me revele Quis ter mandado ao teu lado Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Pois sou eu Pois sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Eu te amo